E aí é E aí e aí o que a chuva ficar lá no suspiro né é aqui vai vai abre está aqui um buraco não está sendo aqui olha aí olha aí olha aí o 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 ai meu rei ai meu rei ai meu rei eu acho que é suspiro mas o campo tem como derrubar aqui esse arrebanceiro ai meu rei ai meu rei o primeiro da noite ai 10 horas encorrou o primeiro ai ai meu rei 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 trabalhou demais vamos cavar o tatu agora hoje é que data hein 17 17 17 de agosto o primeiro tatu está encorrado adierra bicho esse bicho pode não suspirou moleque sempre que o maio está pegado adierra bicho vamos dar uma pausa aqui pessoal daqui a pouco tem mais esse é o primeiro rs 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 rs